Meus amores, olha que eu fiz, gente, bolinho delicioso, meus amores, isso é um daule que eu fiz e isso aqui, gente, é um bolo de mandioca, né, que ficou fofinho, gente eu gosto daquele mandioca que fica duro, mas esse ficou fofo esse aqui, gente, que delícia, olha, esse aqui, meus amores, eu comprei feito, é de milho, tá um cheiro, meus amores assim, olha, eles botaram assim pra enfeitar as palhinhas do milho, muito gostoso e esse aqui, gente, ele é mesclado, meus amores, ele é mesclado, duas cores, olha, que perfeição esse bolo Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, gente, desse bolo e aqui, meus amores, a minha mesa que eu envelopei, gente, olha Meus amores, deixa o like, se inscreve Ativa o sininho e deixa comentário, gente, se você gosta de braulho, se você gosta de bolo de mandioca bolo de milho e bolo mesclado, né, chocolate com ele branco Tchau, tchau, meus amores, beijo pra todas vocês, amo todas vocês, gente